O Mancini já me entregou o cargo um dia aí. Olha o Wagner Mancini. Eu não quero de maneira alguma estar num lugar atrapalhando o serviço de ninguém. Tem mais do Adson. Acho que o campeonato ainda não está pronto fisicamente para jogar um jogo. Eu, particularmente, nem entraria jogando. Resposta de Mancini. A opção do campeonato hoje, ela foi difícil de ser tomada. Antes de falar sobre o futuro do técnico Wagner Mancini, eu falo que o treinador comandou a equipe rubro-negra em poucas partidas. Estreou no Atlético Goianiense dia 11 do 7, na 16ª rodada do Brasileirão, onde o rubro-negro perdeu por 3x1 para o Palmeiras. E agora já se fala sobre o trabalho do treinador. É culpa de Wagner Mancini ou não da equipe estar na última colocação do Brasileirão da Série A? Fique à vontade, você torcedor, principalmente do Atlético Goianiense. Mas você, internauta, mesmo torcendo para uma outra equipe, fique à vontade no chat e também deixe a sua opinião. Depois da partida contra o Botafogo, onde a equipe rubro-negra perdeu por 4x1, Adson Batista falou sobre o trabalho do treinador. Olha, pensa, vamos ser racional, eu não posso aqui, ah, só o Mancini, porque a gente estava perdendo antes também, perdendo pra caramba. Então, o nosso campeonato brasileiro não existiu até agora. Então, eu tenho que avaliar isso profundamente. O time também com o Mancini não conseguiu reagir. O Mancini já me entregou o cargo um dia aí. Eu falei, não, calma, não é momento, vamos tentar, vamos buscar. Ele já tinha me entregado o cargo. Ah, você fica tranquilo. O Mancini é um cara, um gentr, um cara educado, um cara do bem. Eu tenho as minhas convicções, eu acho que hoje teve uma leitura que não é a minha, não é a minha. Ah, não é porque o cara jogou o Copa do Mundo, o bicho tem que estar aqui, voando no ritmo do brasileiro. Isso é uma qualidade, mas sem intensidade e competitividade, ainda mais num time igual está o nosso. Então, assim, essas são as minhas visões, nós vamos avaliar tudo. Como é que o time joga, compete, teve momentos ali que a gente podia até ter ganhado o jogo no primeiro tempo. Por que não? Saímos empatados. Cara, e aí desorganiza tudo. Aí vira um... Eu estava rezando pra acabar o jogo, senão ia ser oito. Eu estava desorganizado, espaçado. Campion virou volante. Ah, não, né? Pelo amor de Deus. Eu, sinceramente, né? Então, com todo respeito a todos, a gente tem que pensar muito, avaliar muito, pra não passar vergonha na terça-feira. Wagner Mancini, do outro lado, deu a versão dele. Com respeito ao que disse o Adson, eu, em algum momento, não é que eu entreguei o cargo, eu conversei com ele, assim como converso todos os dias. E o Adson tem total liberdade pra chegar pra mim, a hora que ele quiser interromper, pela amizade que nós temos, o respeito que nós temos. Eu não quero, de maneira alguma, estar num lugar atrapalhando o serviço de ninguém, muito pelo contrário. Então, por isso, ele sempre vai ter a liberdade pra me chamar a hora que for, porque este é o nosso trato. Eu, até hoje, eu não assinei nada no Atlético e não há necessidade de assinar, porque entre eu e o Adson tem o fio do bigode, como a gente dizia antigamente. É óbvio que eu o deixo à vontade, porque ele tem, dentro da sua capacidade de gestão, que é muito boa, um orçamento a ser respeitado, e eu respeito muito isso. Então, quando eu vim pro Atlético, a gente sentou, conversou, de cara limpa, olho no olho, e vai ser sempre assim. Em todos os jogos, aconteça o que acontecer, eu tenho liberdade pra conversar com o Adson, e o Adson tem liberdade pra chegar em mim, a hora que ele quiser, porque é uma relação, é compatível com isso, com sinceridade, com lealdade, acima de tudo. Tem mais do Adson. Fizemos um bom primeiro tempo, um time muito organizado, mas depois virou uma salada, né, uma bagunça. Um time totalmente exposto, desorganizado, atacando de maneira desorganizada, né. Acho que o Campion ainda não está pronto fisicamente pra jogar um jogo, né. Eu, particularmente, é eu, nem entraria jogando. Era o time do Vasco. Eu, eu não sou o treinador, pra vocês verem, eu não escalo o time. Adoro o Mancini, mas é minha opinião. O time deu liga, fez um grande jogo, né. Então, o Campion é um jogador que, tecnicamente, tem muita qualidade, mas está jogando em ritmo de treino. É uma postura de coletivo, de dois toques, né. Então, essa é a minha opinião, e foi o que eu vi. A opção do Campion hoje, ela foi difícil de ser tomada. Ela não foi fácil. Porque, antes mesmo de todo mundo pensar isso daí, eu, que sou o treinador, pensei, óbvio, né. E aí, eu me deparei com uma situação, chamei o Campion e conversei com ele. E aí, é óbvio que eu que tomei a decisão, e aí eu tenho um jogador da qualidade do Campion pra botar em campo. Que, na minha opinião, foi quem fez a diferença a nosso favor no primeiro tempo. Inclusive, fez o gol. Mas, tirando o gol, o Campion deu vida à nossa equipe. O Campion, ele fez com que o nosso time jogasse no primeiro tempo e até 22 ou 24 minutos do segundo, quando a gente toma o segundo gol. Não vejo isso como interferência pro resultado. É, se no Brasileirão o Atlético Goianiense está na última colocação, na lanterninha da competição, a luz do fio do túnel aparece na Copa do Brasil. Na próxima terça-feira, no Rio de Janeiro, joga contra o Vasco da Gama. A chancezinha de ganhar uma graninha legal pela competição. Na partida em Goiânia, empate em 1x1. O Atlético Goianiense tem condições de eliminar o Vasco da Gama? Fique à vontade no chat e também deixe a sua opinião. Se isso acontecer, isso vai ser aquela válvulazinha de escape do Atlético Goianiense? O ressurgimento? O técnico Wagner Mancini também falou sobre esse assunto. É óbvio que eu acredito muito na classificação de terça-feira, porque é uma outra competição, é um outro jogo, é um jogo muito mais tenso. Então, eu sinceramente acredito, mas a qualquer momento a gente pode sentar e conversar, como em qualquer outro clube. Essa relação, ela tem que ser fundamentada na confiança, na convicção. Mas aquilo que eu acabei de falar aqui, eu volto a dizer. O Adson tem que pensar no orçamento dele. Ele tem que pensar no ano de 2025, porque todas as pessoas que estão na função dele têm que fazer isso, desde que sejam capacitadas. E eu o considero assim. Então, de maneira alguma, vai ser um empecilho em qualquer momento. Até porque nós temos apalavrado, eu até falei que nós não assinamos nada, porque não há necessidade entre nós, a não ser um contrato que te legaliza a ficar no banco de reservas. Mas, sinceramente, eu fico feliz por isso. Porque, em outros lugares, a gente não tem essa relação. E isso é uma coisa importante para que você se sinta bem na sua função. Você que ficou até o final do vídeo, a gente agradece demais da conta. E aí, de quem é a culpa pelo momento do Atlético Goianiense? Fique à vontade no chat e deixe a sua opinião. Tem condições de reagir no Brasileirão? Sair da zona do rebaixamento? Na Copa do Brasil, tem condições de eliminar o Vasco da Gama? Fique à vontade no chat, deixe a sua opinião. Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web no YouTube, se inscreva em nosso canal. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente! Até a próxima!